Salve, salve galera! Aqui é o Mano M Customs. Hoje a gente tá fazendo esse vídeo aqui pra mostrar um pouco sobre esse chassi de C10 que a gente fez pro nosso amigo e cliente Bruno Rubiano. A história é a seguinte, né? A gente forneceu pro Bruno, há um tempo atrás, os kits de suspensão a ar pra C10 dele poder encostar no chão. Aí mandamos pra ele, começou a instalação, mas não tava ficando do jeito que ele queria, porque o chassi dele tinha algumas imperfeições. E aí ele mandou pra gente o chassi dele pra que a gente instalasse os kits que a gente tinha vendido pra ele. Chegando aqui eu comecei a avaliar o chassi dele, ele tinha um trampo na traseira lá que não tava conduzendo com o resto do nosso kit. E aí eu sugeri pra ele pra gente fazer um chassi inteiro novo, né? Conversa vai, conversa vem, ele acabou gostando da ideia. E aí a gente começou a projetar esse chassi que vocês estão usando. Então esse projeto é um projeto bem bacana. Começa pelas escolhas das peças, as rodas são rodas exclusivas da US Mags. Duas talas, né? 20x8 na dianteira e 20x9 na traseira. O que deixa essas rodas muito elegantes são essas bordas polidas. Eu acho que carro antigo tem que ter essa borda pra dar um destaque legal na hora que tá rodando. Também o Bruno enviou pra gente os freios do Porsche. Cara, os freios muito grandes. Pinças traseiras com quatro pistões. Pinças dianteiras com seis pistões. Fizemos a adaptação do freio. Não tinha nada, né? Só tinha as pinças e os discos. A gente teve que fazer esse conjunto conversar com o nosso chassi, com a nossa suspensão, né? Então na traseira, dando a 44, a gente fez o suporte pra essas pinças. E na dianteira a gente usa a manga da S10. Também tivemos que fazer o suporte específico pra usar essas pinças do Porsche. O motor que vai ser usado nesse projeto é um 4100, né? Seis cíndros em linha. Fizemos o suporte pra ele. Travessa do câmbio, tudo certinho. Agora, na próxima etapa, quando o Bruno levar embora esse chassi, vai pro mecânico preparador, né? Pra ele fazer o motor turbinado, né? Vai ser um motor bem preparado, bem bacana mesmo. Outro detalhe legal que esse chassi tem, a gente fez um engate na traseira sob medida. Pra que o Bruno possa puxar o seu carro de arrancada. Ele tem um gol e aí ele vai colocar o reboque atrás e vai puxar o carro de arrancada com a C10 dele toda customizada, né? Vai ser bem legal quando ele chegar nos eventos. Eu acho que vai surpreender bastante a galera. Suspensão a ar, a gente tá usando todos os componentes da HKI Air Suspension, né? Bolsas traseiras 2.500 libras. Bolsas dianteiras 2.600 libras. Compressores 444 Premium. Sensor de posição com alturas programáveis 1, 2 e 3. Reservatório de alumínio polido. Esse projeto teve várias vindas e vindas nessa questão do freio. Deu bastante trabalho pra gente. Por exemplo, ali na dianteira, existe a manga de eixo original da S10. Ela tem duas orelhas pra fixação da pinça, né? Como a gente faz um adaptador que prende nessas duas orelhas e prende na pinça que vai ser adaptada. Entretanto, essa pinça de seis pistões, ela é muito grande, cara. Então a gente teve que cortar as orelhas originais ali e fabricar novas orelhas, né? Então aí, cara, pra você deixar tudo alinhado, perfeitinho, posicionar a pinça no lugar onde ela tem que ficar. Cara, a gente colocou a pinça no lugar, só tinha espaço pra ela, sabe? Se fosse mais pra cima, mais pra baixo não caberia, mais pra fora, mais pra dentro não caberia. Então ficou assim na medida, sabe? Mas pra chegar nessa perfeição, deu muito trabalho. A customização no Brasil tem crescido muito nos últimos anos e o que a gente tem visto é a galera cada dia surpreendendo mais, né? Muitas oficinas montando carros muito bacanas, clientes dispostos a investir no melhor. E aí, quando você parte pra uma customização que você coloca um motor mais potente, né? Hoje já é comum você ver picapes e carros antigos assim, carro com chassi, né? Um motor V8 com 500 cavalos, motor 6 cilindros turbinado, preparado, já não é uma novidade, né? Tá se tornando cada vez mais comum, né? Usar um motor RS3, um motor Coyote. Então assim, quando você vai aumentando essa potência, o chassi original e suspensões originais da tua picape, dos anos 70, dos anos 60, elas não acompanham essa evolução, né? O chassi original foi projetado pra usar um motor com, sei lá, 60 HP, 100 HP, projetado pra aquela época, né? Quando você vai fazer parte pra esse tipo de customização, é interessante que você se atente à questão de melhorar também o seu sistema de freio, o seu sistema de suspensão, reforçar seu chassi, né? É aí que entra o nosso trabalho. Então assim, suspensão, você vai sair de uma suspensão antiga, que normalmente é fecho de molas na traseira, eixo rígido na dianteira também com fecho de molas, né? Uma suspensão que foi feita pra carregar peso, né? Não foi feita pra potência, né? Pra jogar a potência do motor pro chão, né? A gente tem opções e melhorias pro teu chassi. Na suspensão traseira, a gente tira o fecho de molas e coloca o sistema 4-link, o sistema 3-link, que é o caso dessa C10. Na dianteira, elimina o sistema de suspensão com fecho de molas e eixo rígido e coloca uma suspensão independente. Nessa suspensão independente, você já coloca caixa de direção hidráulica moderna. Você vai estar com o carro dos anos 70, mas com uma tecnologia em baixa de 2020, né? Século XXI. Além de tudo mais, você vai ter suspensão, se for a ar, bolsas bem atuais, que suportam o peso do carro, trazem conforto pra você na hora de dirigir. Ou você pode optar pelo Coy Over, né? Que é uma suspensão esportiva. E também tem a questão do chassi, né? Que você pode optar por reforçar o seu chassi original. A gente tem alguns kits pra isso. Ou também fazer um chassi inteiro novo, né? Que ao invés de ser um formato de Viga U, que seria o original, ele vai ser um formato fechado, né? Boxeado. Então ele é super resistente e super esportivo. Viga U, Viga U, Viga U, E aí Viga U,